Veja a seguir, o aposentado por invalidez terá que fazer romaria à Previdência para confirmar o benefício. Uma pesquisa revela que o salário do trabalhador de São Paulo ficou mais baixo. E daqui a pouco, os Estados Unidos dão 48 horas para Saddam Hussein mostrar as armas nucleares do Iraque. Felicidade é um cartão solo no bolso. Solo é a soma de um completo cartão de crédito e de um completo cartão bancário em um só cartão. Por isso, é o cartão total. O que é que você está fazendo da vida que ainda não tem seu cartão solo? Solo, vivendo melhor. A butano não pega leve nos seus botijões. É peso pesado mesmo. E chega à sua casa com 40 anos de experiência e pioneirismo em entrega sistemática. Gás de cozinha é butano. Calor humano em tudo o que faz. Lembre-se, pedestre de carro é motorista. Dentro ou fora de carro, respeite as regras de trânsito. As casas, igrejas e sobrados de Aracati representam o mais importante conjunto arquitetônico do estado do Ceará, tornando-se assim um verdadeiro museu vivo. Destruir esse patrimônio é destruir a memória de um povo alegre e hospitaleiro. Preservar Aracati é uma questão de honra para todos nós. Preservar Aracati é preservar a própria história do povo cearense. Fundação Edson Quiroz. Você já ouviu falar da dengue, mas sabe quais os sintomas dela? Febre alta, dor de cabeça no fundo dos olhos, dor nos músculos, falta de apetite. Parece gripe, mas pode ser dengue. Fique bem quietinho de repouso, tome bastante líquido e procure rapidinho um médico ou um posto de saúde antes de tomar qualquer remédio. Se a dengue derrubou você, com esses cuidados você se levanta rapidinho. Dengue, não deixe o mosquito derrubar você. Acabe com ele. Primavera na Globo. Boxe Internacional. Dia 18, Ray Marcer e Tommy Morrison valendo o título dos pesos pesados pela Organização Mundial de Boxe. E vem aí a luta do século. Evander Holyfield e Mike Tyson. Boxe Internacional. Bateu. Valeu.